Oi pessoal, meu nome é Hudson, eu estou aqui com meus dois pimpores para dar uma dica bem interessante para quem é pai, tem o mesmo desafio de alimentar eles bem, de maneira saudável, sem muita besteira no dia a dia, na rotina, que eles sempre pedem muito. Oi filho, vamos fazer o chocoque. Então hoje a gente vai fazer o milkshake de chocoque, tá? É bem simples, receita fácil, qualquer pai pode fazer, mesmo sem saber cozinhar. Vamos fazer, Lucas? Sim! Yes! Então vamos lá, vamos pegar aqui, Lucas, botar o leite, mais um copinho de leite para alimentar os dois, né? Beleza, usamos o leite, agora Lucas, vamos abrir o chocoque? Sim! Que ótimo, então vamos abrir ali, agora vamos colocar, isso, muito bem, obrigado, papai pega aqui. Muito bem! Pessoal, então agora terminamos de abastecer o liquidificador, 4 colheres de chocoque, 2 copinhos de leite, tá? Importante ressaltar que é um polivitamínico, tem vitaminas, tem minerais, é bem completo para as crianças, zero açúcar, sem dúvida nenhuma, como todo produto é essential, tá bom? E vamos bater no liquidificador, de maneira bem fácil, tá certo? Vamos lá! Lucas, vamos bater aqui no liquidificador? Sim! Então liga ali para a gente! Então pessoal, está batido o chocoque, milkshake, vamos servir as crianças. Aqui, Lucas, ó! Hum, tem que ver? Bota o canudo! Aí, delícia! Muito bem, pode tomar! Hum, hum, hum! Hum, hum! Hum, hum! Hum, hum! Hum, hum! Muito bem! Pessoal, se gostaram da dica? Se inscreve no canal! Muito bem! Se inscreve no canal, galera, e dá um like aí no vídeo. Tchau, tchau! Tchau!